Olá amigos eu sou Roberto Menescal e a Abramos me convidou para fazer gravar duas músicas do meu interesse assim coisas que eu escolhesse né eu vou gravar a primeira o barquinho que foi minha música de mais gravada a música de maior sucesso e depois a outra eu falo na hora da longa dia de luz festa de sol e um barquinho de alisar um macio azul do mar tudo é verão o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar sem intenção nossa canção vai saindo desse mar e o sol vejo barco e luz dias tão azuis volta do mar desmaia o sol e um barquinho de alisar e a vontade de cantar tudo isso é paz tudo isso traz uma calma de verão e então o barquinho vai a tardinha cai o barquinho vai a tardinha cai a tardinha cai Volta do mar, o maio sol E um barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho ao coração Deslizando uma canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e tal O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai A segunda é uma adaptação que eu fiz Da música folclórica Atirei um Paulo Gato Eu mudei a harmonia toda E também mudei a letra Porque eu não posso botar Atirei um Paulo Gato Então ficou assim Música branco e preto, muito lindo, e ao me ver, veio correndo, percebi que o gatinho me escolheu E ao chegar a minha casa, o bichinho Adormeceu, comovido, eu abracei, e o gatinho de repente agradeceu 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 De repente agradeceu